Rapaz, olha isso aqui, estamos aqui numa trilha né, uma trilha fechada, nós pegamos essa trilha aqui Quase ninguém sobe, olha só que lindo pessoal, olha isso, lugar lindo demais Amém 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 Estamos aqui em Búzios e nós vamos pegar essa trilha aqui agora Para chegar num local que pouca gente vai e tem uma paisagem maravilhosa E a ideia é mostrar para vocês a ilha do hotel, onde tem um hotel abandonado Essa ilha, dizem né, que foi feito o plano Collor lá Eles se reuniram ali para poder fazer o planejamento do plano Collor Então vocês vão conhecer, você vê que é uma, é um lugar histórico realmente E aqui ó, olha só, começa a trilha, tá vendo? A trilha vai para lá, ela segue ó Aqui tem uma escadinha improvisada né, tem uns pneus, olha só, e olha só que imagem linda, olha isso galera, Búzios, estamos aqui em uma das praias de Búzios Lá embaixo Lá embaixo é uma ilha né, a ilha que nós vamos voar, nós vamos mostrar para vocês no vídeo Olha que legal, tem uma prainha aqui, tem uma prainha aqui atrás Porém, nós vamos para cá ó, olha isso Olha isso galera Rapaz Rapaz Meu Tem que tomar cuidado que eu estou com o Phantom aqui nas costas né, o Drone Ele está bem apertado Vamos continuar Olha isso pessoal Eu estou com uma trilha aqui num morro aqui em Búzios E nós saímos da trilha comum que se vai né, que os turistas vão Vamos ver se a gente, se vai valer a pena essa subida né Rapaz Já estou respirando forte Marcelo, estou cansado Será que vale a pena? Opa Vamos ver pessoal, vamos ver se vale a pena ter feito isso Olha só que lindo pessoal Olha isso Lugar lindo demais Tem bastante cactos Onde você olha Está vendo, essa é a vegetação um pouco mais baixa né Com muitos cactos aqui ó Vou mostrar aqui para vocês Olha isso pessoal Olha que imagem Olha que imensidão Olha só Essa imensidão Que vemos aqui do alto Do morro Olha isso E olha lá embaixo Muito alto Ó Nós vamos seguir aqui ó Eu quero mostrar para vocês aqui ó Tomar cuidado que tem uma ribanceira aqui pessoal ó Uma ribanceira isso aqui para escorregar Cair já era Ó O que acontece Existe uma trilha né Que vai lá para a praia lá embaixo Tem essa trilha aqui que é uma trilha escondida Pode ver que é bem fechada né E a gente chega aqui ó Esse é o local que a gente chega O pessoal está tudo aqui embaixo né Fazendo voo de drone Que a gente quer mostrar para vocês Logo mais aqui no canal Vai ser isso aqui ó Olha só tomar cuidado ó Tá vendo aqui ó Tá vendo aqui ó Olha ó A altura disso aqui Vamos descer esse morro aqui Tomar cuidado que escorrega Olha o perigo que é aqui Olha isso O Ivens aqui Vou mostrar o pessoal da... Alessandro, drone carioca O Cristian voando lá com O drone dele Valdir Valdir Só eu não vou voar pessoal Mas... Tá de castigo Tô de castigo hoje Tá Porque... Por que? Por que que eu tô de castigo? Eu falei o que aconteceu Eu posso te dizer qual que é o seu pior castigo? Qual que é? Você ter carregado esse fanto É Eu gosto até aqui de não voar É Posso falar... Eu carreguei o maior peso E não vou voar Eu posso falar porque Esse é para onde esse vídeo? Esse vídeo é para o principal O principal então eu não posso falar Por que que você tá de castigo Isso é Se eu ver o principal né Porque eu não sei se eu vou voar Não vai Faz só o vlog Se eu voar Esse vídeo vai aparecer Pode falar É porque eu pensei que fosse pro outro Meu nome é do outro canal Exploradores do FPV Exploradores do FPV Exploradores do FPV Se inscreve lá pessoal Ali é a ilha que tem o hotel É um hotel abandonado É vários chalés né Tipo é um resort Certo E... E ela tem uma história relacionada ao Collor né Sim Nessa ilha veio Collor Com aquela... É... Aquela braço direito dele Esqueci agora Eu esqueci o nome da mulher Eu sei quem você tá falando Eu sei que eu também esqueci Você sabe qual é a mulher né Tipo... Ela é tipo... A gente coloca na descrição Casa civil Ministra da casa civil Vamos dizer assim Eles... Formaram... Ide... Idealizaram o tal do plano Collor Foi quando o rei teve... A poupança de todo mundo Pegou grana da galera aí Do Brasil Exato É... É... É verdade Porque o pessoal perdeu a renda Que tinha de anos Então confiscou a poupança de todo mundo O plano saiu daqui dessa ilha Dessa ilha Eles se reuniram nessa ilha aqui Aqui... E fizeram aí E fizeram esse plano maquiavélico Passou na esteira Em 1990 Em 1990 Alguma coisa Eu lembro disso aí Entendeu? Foi aqui nessa ilha Embaixo tem umas pessoas Nadando ali Tem uma prainha É... É... Aquela trilha principal chega ali embaixo É isso? Isso Aí a gente subiu por uma trilha diferenciada ali Escondida E aqui pessoal, olha só Que lugar lindo E o destino nosso lá Olha... Ali é uma... Ilha, né? Mas não é só uma ilha Já foi um hotel Né? Muito grande E hoje está abandonado Então hoje está tudo abandonado E nós vamos fazer uma visita com o drone ali Olá pessoal Olha aqui de novo o Marcel Fazendo mais um FPV bacana pra vocês Vídeo novo no canal galera E no vídeo de hoje Vou contar a história de uma ilha Que está há décadas abandonada Uma verdadeira ilha fantasma Mas antes Vamos chegar mais perto aqui desse barquinho Tem um barquinho aqui navegando Tranquilo Eu estou em Búzios pessoal E estamos aqui ó Pessoazinho passeando tranquilamente Estou mais precisamente na Praia Rasa Ali na frente ó É a entrada aqui do canal aqui pro mar, né? Eu vou fazer a volta agora pra mostrar pra vocês Esta ilha pessoal Olha só Esse lugar Foi muito conhecido como O Hotel Nas Rocas E esse hotel pessoal Vocês vão conhecer uma passagem Da história da política brasileira Que se passou aqui Neste hotel E aqui já podemos avistar algumas ruínas Tá vendo? Vamos chegar mais perto As construções antigas Querei mostrar pessoal Já foi um hotel resort Isso mesmo pessoal Um verdadeiro paraíso Olha só Vamos chegar mais perto E ver os detalhes aqui ó Aqui parece que que é Parece que tinha um telhadinho aqui Tá vendo? Passa perto das madeiras Tem a casinha aqui ó Essa casinha tá inteira ainda Olha só Tá inteira Tem o telhado Tudo certinho E olha que imagem linda Olha que linda Aqui a beira da ilha né Você vê a lateral da ilha Peraí peraí Opa que é isso? Olha um cachorrinho aqui ó Tem um cachorrinho aqui cara Vamos chegar mais perto aqui Ah Olha outro aqui embaixo Tá vendo ó Esses cachorros pessoal Pertence a uma pessoa que hoje mora aqui Que cuida desse local Então esse local Não pode se chegar aqui Não pode entrar Pois tem um dono né Vocês vão conhecer ao longo da história Que eu vou contar pra vocês Quem é o proprietário hoje dessa ilha Aqui em frente ó Vemos outra casa Vamos chegar mais próximo O cachorrinho tá entrando lá Tá vendo? Olha isso Olha o chão como está pessoal Totalmente desmoronado Olha o que acontece quando o homem deixa de cuidar né Olha isso Totalmente desmoronado o chão Quantas pessoas né Quantos turistas Quantas pessoas que vieram de fora De outros países Já não passaram por aqui E agora eu quero mostrar pra vocês Um antes e o depois Tá vendo essa passarela aqui ó Isso aqui com certeza é onde os barcos atracavam né Olha isso Olha só pessoal Quando funcionava ainda Conseguimos ver do outro lado ó Olha lá No continente Olha que bacana E aqui olha como se encontra hoje Ao longo deste voo Além de contar a história do hotel Eu vou mostrar o antes e o depois Com fotos antigas da ilha E vocês vão ver o que acontece Quando o homem Abandona um paraíso como esse Antes de continuar essa história Eu quero agradecer a todos os meus inscritos Que estão sempre aqui comigo Acompanhando os vídeos Deixando like Ou mesmo fazendo um comentário Olha que imagem linda pessoal Olha que paisagem Agradeço pessoal De coração mesmo E vocês ainda que não são inscritos E gostam desse tipo de conteúdo Onde eu trago muita história Aventuras E voos de drone em FPV Considere-se se inscrever nesse canal Pois eu trago todo mês aventuras E histórias novas com meus amigos Agora eu vou mostrar No meio dessa mata Como se encontra As ruínas Em que um dia Já foi o hotel da ilha Mais conhecido Como o hotel Nas rocas Meu amigo Vanzan Do canal Vanzan Rob Fez um voo Estou aqui nesse mesmo local Há três anos atrás E ele liberou Um trecho do vídeo Para podermos comparar Como estava o hotel Há tão pouco tempo atrás E como está hoje Olha só o telhado Tá vendo o telhado Né? Olha a piscina Vou mostrar uma foto dessa piscina Como era antigamente Olha só Tá vendo a paisagem Lá no fundo Vemos as cadeiras ali O pessoal debaixo do guarda sol Olha só que lindo Que era né? E como se encontra essa piscina Hoje Eu vou mostrar para vocês agora Um trecho do vídeo Do Vanzan Onde a gente consegue ver Claramente o hotel E a piscina E o hotel Olha só o telhado Tá vendo? Como estava inteirinho Há três anos atrás E agora ó Estamos exatamente aqui Onde está essa flechinha E eu vou fazer esse caminho Só que sem o telhado Né? Vocês vão ver esse hotel Sem o telhado Nesse momento Olha só Tá vendo? Olha a diferença pessoal Olha só o pessoal Já arrancaram todo o telhado A gente consegue visualizar Por dentro Imagina o luxo Que não era esse hotel né? E a mata Como tomou conta Aqui em volta Depois de três anos Vou fazer aqui A fase virar aqui E aqui a gente ainda vê Aqui ainda continua Com o telhado Tá vendo? Essa parte aqui Ainda continua com o telhado Vamos continuar Como podemos observar Sobrevoando aqui Por cima das árvores Percebemos que a mata Tomou conta De tudo já Olha só Olha isso pessoal Aqui ó Acredito serem os quartos né? Ou umas casas Que tinha aqui no meio da ilha Olha só Foi totalmente Tomado pela mata Muito isso Olha outra aqui embaixo Tá vendo? Várias E aqui embaixo tem outra Tá vendo? Olha lá Ali tem outra Como eu disse antes pessoal Próximo A Praia Rasa E é um cenário De uma verdadeira Ilha fantasma Uma ilha Na qual a natureza Vem se encarregando Sozinha De manter o verde E a beleza Do local E agora eu vou mostrar Pra vocês Algumas casas Que tem aqui Na beirada da ilha Bem nas rochas Olha essa casa Vamos chegar mais próximo? A impressão que temos É que tem gente A gente mora nessa casa Tá vendo? Olha só A direita aqui tem um terraço Umas cadeiras ali jogadas Tá vendo? Aqui na frente uma cortininha Um banheirinho E olha esse jardinzinho Tem um jardinzinho aqui meu Olha que bacana Olha só Lá do lado ali ó Outro terraço aqui do lado A gente consegue ver A gente consegue ver um pouco da sala Dá pra ver até os móveis Uma cadeira Uma mesa aqui Muito bacana Você vê as madeiras Aqui do terraço Olha que interessante Agora eu quero mostrar pra vocês Essa outra casa Olha só Olha o detalhe pessoal Dessas rochas Do formato dessas rochas Olha esse quadrado Que tem de concreto Parece ser concreto O de pedra Um quadrado de pedra E olha essa foto antiga Olha esse mesmo quadrado de pedra Quando essa casa funcionava Essa dependência do hotel funcionava E olha o desenho das pedras Como você viu Na imagem anterior Olha E aqui em cima Bem aqui onde está a flechinha É onde está o drone agora Nesse momento E aqui tinha uma casa Tá vendo? Não dá pra ver direito pela foto Mas é bem nesse local Vamos chegar mais próximo aqui Vamos chegar perto Pessoal Acabamos de ver uma foto De 30 anos 40 anos atrás né E agora 30 anos depois Nós vemos Essa dependência Que era um luxo só Aqui na ilha Dessa maneira que vocês estão vendo Olha a impressão Que vai aparecer uma cabeça ali né Não dá essa impressão? Imagina isso aqui a noite Pessoal Existia propagandas Que falavam Do que tinha Dentro desses quartos né Tinha ar condicionado A varanda que vocês estão vendo Terraço Máquina de café Frigo bar Telefone Tinha cofre no quarto TV a cabo Satélite né E televisão Isso lá Na década de 90 80 90 Então você imagina o luxo Era um luxo só Essas dependências Desse hotel E aqui embaixo Conseguimos enxergar Várias dependências né Espalhadas pela mata Olha só Os coqueiros As palmeiras Na realidade né Várias palmeiras Imagina como não era lindo Esse lugar Vamos chegar mais perto das casas agora Olha o telhado Como era diferente Tá vendo? Era bem diferente Dos telhados normais de casa Vamos entrar aqui pra dentro Ó Do outro lado a gente consegue ver o oceano Do outro lado Olha só Fazer o torno aqui ó Imagina os turistas passeando pra lá e pra cá Olha aqui Tem uma... tem um caminhozinho aqui à direita Tem outro telhado totalmente encoberto pela mata Olha isso Literalmente cobriu tudo Realmente parece ou não parece uma ilha fantasma esse local pessoal Olha outro telhado aqui coberto E olha quantas casas ali na frente Todas de frente pro mar Pessoal Essa ilha era mundialmente famosa Ela recebeu vários artistas nacionais e internacionais Como George Michael, Chuck Norris e também a novela Vale Tudo Foi gravado aqui Olha que bacana E aqui ó A gente consegue ver Do outro lado né Do outro lado do continente A gente vê essas casas que tinha os seus terraços de frente pro mar Olha que bacana fazer o torno aqui ó Quanto consegue ver? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Tem umas dez Tem uma aqui embaixo Olha aquela casa ali embaixo Tá vendo? Bem ali perto das rochas Cara, era realmente incrível Um lugar devia ser lindo realmente E eu vou mostrar pra vocês Uma casa bem de perto Lá de pertinho Uma dessas casas Foi meu amigo Van Zan Que me cedeu essas imagens De um vídeo que ele fez há três anos atrás Se vocês não viram ainda Depois que terminar esse aqui Dá uma olhadinha lá Pois ele filmou Mais de três milhões de pessoas Já viram esse vídeo inclusive né E ele filmou bem de perto essas casas Olha só Vamos dar um zoom nessa casa aqui Tá vendo? Chegar bem pertinho lá Essas imagens são do Van Zan Chegar perto aqui Olha só essa casa Bem de frente né Ela é de frente pro mar Você vê que o luxo que devia ser né Toda destruída lá dentro Você vê uma mesinha de madeira Esse pilarzinho aqui ó Tá vendo? Tá faltando até as madeiras aqui Do terraço né Mas você imagina o luxo que não era E eles de frente pro mar né Quanto que não devia ser Pra ficar aqui um final de semana né Um feriado Realmente Devia ser caro demais né E neste ângulo Temos uma ideia do tamanho que foi O hotel nas rocas O famoso hotel Aqui da Ilha Rasa né Essa ilha que tem esse nome Por causa da praia Que chama-se Praia Rasa Aí deram o mesmo nome da ilha Olha que bacana E eu vou agora dar uma volta nela Pra mostrar pra vocês O tamanho que ela é E o que tem em volta da ilha Enquanto isso Eu vou contar um pouco da história Dessa ilha pra vocês O hotel nas rocas O hotel nas rocas como era conhecido Foi inaugurado em 1984 Dizem ser sortudos aqueles que tiveram o prazer de conhecer essa maravilha na década de 80 e 90 Olha essa imagem da ilha que linda A ilha pessoal foi doada por uma concessão da união por 100 anos a um grupo empresarial privado Uma parte da história da política brasileira aconteceu nessa ilha Foi nela onde nasceu o Plano Collor Este hotel pessoal camuflou a equipe econômica do então presidente da república Fernando Collor de Mello Liderados por Zélia Cardoso de Mello Vocês devem lembrar da Zélia né Os economistas que bolaram as estratégias do Plano Collor ficaram hospedados aqui no hotel nas rocas A ilha é de propriedade do grupo Modiano E foi um paraíso que serviu de inspiração para uma jogada econômica que deixou muita gente falida Tenho certeza que muitos de vocês lembram disso Hoje o que se pode ver da ilha rasa é que ela apesar de ter sido doada por concessão da união por 100 anos a um grupo empresarial privado Ela está totalmente abandonada Olha só vamos chegar próximo aqui das casas Olha só essas casas estão do outro lado aqui da ilha né Para quem vê pelo continente que está do lado de lá Vamos chegar mais próximo Eu me surpreendi bastante com os telhados né Os telhados estão ainda bem conservados Não sei do que que eles são feitos né Se vocês souberem do que eles são feitos Põe aqui nos comentários Realmente eles parecem ser bem diferentes tá vendo Olha só essa casa aqui embaixo tá vendo Esse quarto está totalmente coberto pela mata Muito interessante Daqui a pouco vou mostrar para vocês Umas fotos antigas Da frente dessas casas pessoal Ainda bem né Que a natureza está se encarregando sozinha De manter o verde né E a beleza desse local Olha só Tá vendo aqui embaixo Vou mostrar agora umas fotos Olha só Quando funcionava uma rede ali ó No terraço Olha que lindo né Quando funcionava E olha só essa visão Que se tinha de dentro do quarto Olha que lindo Realmente era lindo os lugares né O quarto As dependências Aqui do hotel Nas rocas Existe uma história pessoal Que no passado Essa ilha serviu de abrigo Para escravos refugiados De um navio negreiro Que naufragou Próximo aqui da ilha Muitos anos antes né Muitas décadas antes De ser um hotel Aqui a ilha Agora eu vou afastar um pouco o drone Para vocês verem A ilha no tamanho total dela E pessoal Se vocês ainda não são inscritos No meu novo canal Que é o Exploradores do FPV Onde eu O Christian Do canal Nozidrone O Ivens Do canal Drone Rebold E o Valdir Do canal Indiana Drones Nós quatro Colocamos vídeos lá nesse canal Onde mostramos os bastidores De nossas aventuras né E também as brincadeiras Que fazemos nessas aventuras E pessoal Se vocês também não me seguem lá no Instagram Eu estou deixando o endereço aqui agora Marcel Jurado 1 Lá eu coloco fotos Vídeos Dos lugares que nós vamos antecipadamente Beleza? Pessoal Agora eu vou mostrar para vocês No final agora do voo Vou mostrar para vocês Aquele penhasco Que nós estávamos No começo do vídeo No vlog Vocês vão ver O Christian E o Valdir Desceram aquele penhasco né Para mostrar para vocês A prainha que tem lá embaixo né E uma caverna que eles acharam Então olha só Estávamos bem aqui em cima Então estamos bem aqui em cima E os dois desceram isso aqui tudo Está vendo? E vou mostrar bem de perto para vocês né O paraíso que é ali embaixo A prainha E tudo mais Valdir Valdir Enquanto o nosso amigo Ivens e Bold Faz o voo Vou tentar dar uma exploradinha aqui ó Descer aqui Vamos ver se a gente chega na prainha ali Essas aventuras é com ele É então Você vai Eu vou pô Você auxilia ele aí? Eu auxilia o Valdir Eu vou ter que ficar aqui com ele vixe Então vamos lá Valdir Então vambora Vai na frente que eu quero ver o fio Cuidado para vocês não morrerem Pelo amor de Deus Cuidado Cuidado para não morrer tá? Se morrer me avisa hein Por favor Como que é? Cuidado para não morrer Mas se morrer me avisa Por favor Então uma coisa é você descer Outra coisa é você descer filmando É Pois é Uma coisa é descer Outra coisa é descer filmando né Valdir Cara você sabe que a volta é pior né Cara Essa é a aventura de verdade A aventura na verdade começa aqui Você tem que ver lá na pedra Do baú pequeno É assim cara Ah é do baú pequeno lá hein É pra você chegar até o baú Você tem que fazer uma parte É assim ó Trilha Top demais É esteito então vale a pena É esteito então vale a pena Cara olha Vale a volta E eu não sei Calma a gente não chegou no Olha Olha a altura Olha o Marcel lá em cima Olha cá Estamos no meio do caminho Não chegamos ainda Vamos lá É Ele vai descer com o pâncer? É paraquedas É paraquedas Cara, tá alto pra caramba aqui ainda Cuidado aqui Se escorregar você vai cair na água Olha lá Vai Não dá? É só apoiar o pé É, você tem que ir apoiando Pô, e aqui está perigoso também É que secou né Quer dizer, eu não sei se é Tipo Aqui ó Alto pra caramba pessoal Olha só aqui mano Eu acho que tem Mas tá tranquilo viu O cara vem correndo Cara, vai passando aí cara Passa pra gente aí Porra Aí sim Cara, o trecho mais difícil é aqui? Entendi O trecho mais difícil é aqui? Não entendi O mais difícil aqui é esse pedaço? Não, aqui é o mais fácil Aqui é o mais fácil, Waldir Ah não mano Nós já chegamos aqui Ah, então nós passamos ali em cima Ali? É uma trilha que fica maneiro Não é aqui exatamente É do São José É das Emerências Trilha das Emerências Aí sim Olha que pedra bacana Tá furada aqui cara Olha o cara descalço Cara, de São Paulo São Paulo, São Paulista Paulista Ele é de Osasco Eu sou de Santo André O ABC Cara, a gente tá se matando aqui O nosso amigo que a gente encontrou ó Tá vindo descalço Já foi militar já Aí sim ó Já chegamos na praia aqui Calma, vamos filmar aqui primeiro Tranquilo? Não, a descida foi boa Quero ver pra subir Olha que top Olha que praia Cara, mas também é o tamanho da praia ó Deve ter o quê? Deve ter o quê? 15 metros? É É praticamente uma praia particular É bem particular É Tem pessoa que vem aqui por baixo Por ali Só vem por ali Só que ali o cara se molha Aqui o outro lado Aqui não tem praia Esse lado ó Mas olha pra cima Cara, aqui é top demais Olha as montanhas lá Olha Eu não sei que lado que sol O sol O sol O sol? Acho que é pra cá né Porque ele Não sei nem que horas são agora Mais de meio dia Então é pra lá então Olha só a visão que vai ter Cara Imagina isso aqui no final de tarde Olha o que nos espera na volta Vou ter que subir isso aqui ó Nossa, olha lá Olha os caras lá Olha os caras lá Meu alto Olha aqui ó Cara que louco hein Não vai dar pra sair? Cara que louco hein Não vai dar pra sair? Tem uma ideia Tem uma caverna ali ó Tem uma caverna ali ó Tem uma caverna ali mesmo Ali acho que dá pra tentar filmar hein Vamos lá Vamos ver lá Calçada aqui né Não vou mais pro carro Aproveita agora Vamos ver a caverna aqui Cara olha Vou mostrar essa caverna aqui pra vocês Olha as pedras ali cara Que louco Vamos pegar uma pedra dessas Vamos pegar uma pedra cara Olha as pedras todas Isso aqui pessoal Elas ficam arredondadas né Elas ficam arredondadas Tem tanta água que bate aqui ó A água na maré alta deve subir até aqui ó Aí ó Olha lá Deve encher isso aqui ó Na maré alta E aí as pedras de tanta água bater ó Fiquei toda arredondada Cris vou tirar foto aqui Pô cara Top demais né Tchau Tchau